Música Hoje é aniversário do Goma no Tuzinho Música Hoje é aniversário do Goma no Tuzinho Tá bolado, se tentar você já era É socadão, é socadão, é socadão Música 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 Hoje é aniversário do Goma no Tuzinho Tá bolado, se tentar você já era É socadão, é socadão, é socadão Música 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 DJ Rafael Ei, ei, psst Tá correndo de que, mané?